Sejam todos bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Aqui temos a influenciadora Jéssica Beatriz por Nova York, e o canal Coisa de Famoso está acompanhando os passeios dela por lá. Hoje, nesta segunda-feira, a Jéssica Beatriz visitou o Museu de Arte em Nova York. Ela não mostrou muita coisa, mas ela mostrou por fora o museu. Temos também, a Jéssica contou que hoje seria o último dia dela por lá, por Nova York. Só que aconteceu dela fazer um trabalho, um job, e acabou que ela vai ficar mais uns dias. Vamos ver stories aqui da Jéssica Beatriz no canal Coisa de Famoso. Oiê, bom dia. Gente, fiquei bem sumida, inclusive, desculpa, mas estava vivendo o dia. E é o seguinte, estou fazendo o check-out aqui do hotel, e eu descobri hoje, o último dia, que, tipo assim, eu tinha um, como se fosse, eu já tinha pago por isso, no caso, onde eu poderia pegar 15 dólares, tipo assim, de água, de qualquer coisa, todos os dias. Eu fui descobrir o que? No último dia. Então, assim, é aqui. É isso. Passar o batom, me amar, e agora eu vou pro Met, Metropolitano. Tão de pombo, gente? É pombo pra lá, pombo pra cá. E aí? É isso. Agora a gente tá dando uma volta. Ah, ele tem várias coisinhas de arte. Ali, ó. Ei. Amo. Ele diz, ele que ama, mas é fã da arte. Ah. Gente, o Daryl é a pessoa mais engraçada do mundo. Ele virou pra mim, Jéssica, eu vou tirar uma foto com esse quadro aqui. Esse quadro. Eu falei, qual é o quadro? Olha que lindo, a gente tá aqui no The Met. A gente entrou, damos voltinha. Minha internet, gente, tá meio bugadinha, mas por isso que eu tô aparecendo um pouco também. E agora nós vamos para um outro lugar. Pra onde? Vamos ver se divertir. Jéssica Beatriz também deu uma passadinha novamente nessa segunda-feira pela Central Park em Nova York. Um parque super bonito de muitas árvores, muitos lugares que vale muito a pena conhecer. E a Jéssica também contou o motivo pelo qual fez ela ficar mais uns dias em Nova York, já que hoje era pra ela estar se preparando para voltar para o Brasil. Olha só. Ali, ó. Viu? Você senta ali, come um negocinho, fica vendo o céu. Olha que massa, pessoal. Ele tá desenhando, que legal. Gente, amei. Olha só. Galera esportista correndo. Um cachorro. Quem que era pra estar no aeroporto? Eu. Quem que não está indo para o aeroporto? Eu. Quem vai ficar mais um tempo aqui em Nova York? Eu. Gente, tô muito, muito, muito feliz. E eu tô super animada, porque eu vou ficar aqui pra um job e vocês vão acompanhar tudo. Então, vou ficar mais um tempinho aqui. Vai dar tempo de eu conhecer a cidade, assim, os pontos que eu não fui. Cara, eu tô super feliz mesmo. Tô em um lugar, gente. É um hotel que eu vou falar pra vocês. Mas eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Eu simplesmente estou apaixonada. E eu vi a localização daquele hotel que eu tava ficando. que é o... Até hoje eu não sei pronunciar o nome, mas fica do lado, praticamente dentro da Grand Central Station. É uma localização maravilhosa. Porém... Continuando com as notícias da Jéssica Beatriz, aqui no canal Coisa de Famoso. Estamos ligadinhos nos passeios da Jéssica Beatriz. E hoje, segunda-feira, ela foi em uma pizzaria e compartilhou o momento com os seguidores. Olha só que fofinha que é essa pizzaria. Tem uma vibe muito boa, contou a Jéssica. E ela fez um tour pelo apartamento em que ela está hospedada. Vou mostrar o quarto pra vocês. Pra poder mostrar pra vocês lá embaixo também. Olha que gracinha! Tem o cachorrinho. Aqui, a cama. Esse aqui é o quarto. Olha que legal, gente. Tanto que é lindo. Aí, aqui. Chave. Moá. Olha que fofo. Não, sério, estou apaixonada. Lá embaixo vocês vão surtar. E aqui é o banheiro. Vamos acender a luz. Ó, temos aqui. Banheiro. Nossa, me... Nossa! Hum, gostei. Agora, vou me arrumar, porque não sou boba nem nada, porque Nova Iorque não dorme. Obrigado.